Beleza? Porque nesse vídeo vou estar ensinando pra vocês aqui, ó, como tá pegando os seus robux. Vocês já viram no primeiro comentário, ó, o primeiro comentário aqui é o meu. É o link que eu sempre tô deixando pra vocês, você vai estar clicando aqui em cima. Se possível, mano, dá uma curtida aqui, beleza? Aí você entra com o seu navegador de preferência, beleza? Eu vou estar entrando com esse meu aqui, o Google Chrome, né? E aqui, ó, você vai estar clicando aqui em cima, espera esses segundinhos aqui, rapaziada, que é bem, bem simples mesmo. Aí depois que passa o tempo, você pode estar fechando aqui, beleza? Logo após, mano, você vai estar clicando aqui, ó, beleza? Espera mais cinco segundinhos, conta aí, mano, um, dois, três, quatro, cinco. Agora você pode estar fechando esse anúncio e, se possível, rapaziada, vê só o que eu vou estar mostrando pra vocês. Clica aqui, ó, em cima de mais algum anúncio na página. Isso aqui é uma dica pra você, porque após você ficar clicando em alguns anúncios, tipo esses três anúncios, vai estar sendo muito bom pra você, porque você vai estar conseguindo burlar as páginas aqui do site, beleza? No caso, mano, é só eu estar voltando aqui agora, peraí. Pronto, voltei aqui, ó, rapaziada. E, mano, fazendo isso, né, mano, você vai estar clicando aqui nessas páginas do site e vai estar aparecendo pra você o Mediafire, tá ligado, rapaziada? Aqui, ó, download aqui, você vai estar clicando aqui em cima e já vai estar sendo redirecionado. No caso, esse download aqui só apareceu porque eu cliquei nos anúncios. Mas agora eu vou mostrar pra vocês aqui a facilidade que é de estar ativando esse aplicativo, esse APK Mod, mano, não é um aplicativo, não, é um APK Mod pra você estar pegando os Robux na sua conta. E, inclusive, estou com quase um milhão de Robux através desse método aqui, mas pra isso você tem que estar entrando no link do comentário fixado, estar deixando o like nesse vídeo e, nesse exato momento, você tem que ir no comentário fixado e clicar nesses anúncios três vezes, no máximo três vezes, beleza? Que já vai estar dando certinho pra vocês aqui, vai estar aparecendo essa linda opção aqui de download, beleza? Então é isso, fiquem com o vídeo, tamo junto, é nóis! Olha isso aqui, mano, o aplicativo é esse aqui, ó. Você vai estar colocando aqui a quantidade de Robux que você deseja, no caso, pra estar colocando lá, certo, rapaziada? Eu tô colocando essa pequena quantidade aqui de 500 mil Robux pra vocês verem que funciona e que esse aplicativo, esse APK Mod, mano, só quero falar aplicativo, é sem querer, rapaziada. Esse APK Mod funciona, beleza? E ele não te dá banimento, mano, é uma coisa que eu não falei no início desse vídeo, mas ele não dá banho. Se você quiser pagar o APK Mod e usar o Robux, você vai permanecer com a sua quantidade de Robux adicionadas na sua conta. Agora eu já vou voltar pra minha conta aqui, olha só, 500 mil Robux, como vocês podem estar vendo. Ah, mas você já tava com essa quantidade. Mano, vou mostrar pra vocês quanto de Robux eu tava aqui nessa conta até um tempo atrás. Olha, mano, eu gravei a tela desse aqui, mostrando pra vocês aqui como tá abrindo aqui agora. E olha só, tô com apenas essa quantidade de Robux aqui, né? Eu tava, na realidade, porque agora eu tô com 500 mil Robux na minha conta do Roblox. Então, mano, se você também quer obter essa quantidade, faz igual você tem no começo desse vídeo. E é isso, tamo junto, até amanhã, rapaziada.